Salvações amigos, namastê, tudo isso para todos. Vamos continuar com a leitura do livro Astro Intruso. Paramos anteriormente na página 46, agora vamos continuar na página 47, o segundo parágrafo. Pergunta, isso faz sentido, considerando também que todo o sistema solar e consequentemente a Terra e Marte caminham para a destruição, não sendo eternos. A matiz, o próprio movimento dos astros demonstra que nunca o homem poderá contar com a Terra como morada perene. Chegará o momento de sua extinção, e quando isso ocorrer, outros planetas similares com as mesmas funções estarão sendo utilizados para os programas evolutivos, como já ocorre. Pois a didática divina não cessa de operar, pois homens têm grande dificuldade em desenvolver a percepção temporal. Falam de forma esperançosa em uma Terra de Luz, um futuro eterno, e esquecem do que aprenderam nos bancos escolares. Com a ciência demonstrando que um dia ela chegará ao fim. Do mesmo modo que em algum momento o Astro Intruso, que tangencia a Terra, acabará sendo então utilizados outros astros similares em outras órbitas. Tudo é dinâmico. Pergunta, pode esclarecer mais o porquê de falar a matéria como ilusão? A matiz. A matéria é perceptível em qualquer circunstância. Sob o enfoque de onde ela se encontra instalada, um dia chegará ao fenecimento. Não sendo mais vista. Por outro lado, sob o prisma de quem a vê, ela se tornará passada. Devido à dinâmica que envolve a evolução dos espíritos. Dessa forma, a matéria é uma imagem efêmera no contexto da eternidade, tornando-se um ponto finito que sempre será deixado para trás. Portanto, é uma ilusão. O que não ocorre com o espírito, que além de ser eterno, está sempre presente? Pergunta, aproveitando esse mesmo assunto, na verdade, então nada é eterno, além de Deus e dos espíritos? Escritos, a matiz. Heráclito de Éfeso soube a abrir discussão sobre o conceito do eterno movimento, mostrando que a permanência é uma mera ilusão. A dinâmica rege a vida em todos os seus segmentos, pois nada é estático. Mesmo a dinâmica da evolução pode ser permanente, mas no sentido da existência contínua, não discreta. Deus e os espíritos são eternos, porém, na permanência da dinâmica continuidade. Os eventos que circundam os espíritos são ilusões momentâneas, que instantaneamente se tornam pretéritos nos espaços materiais temporais, e se fazem conhecimento adquirido nos espaços atemporais. E estando ou não encarnado, o espírito estará sempre incorporando conhecimento, pois se encarnado, vive simultaneamente nas duas esferas, a temporal da terra, o perecível, e a temporal de sua natureza etérea, o eterno. O edifício é organizar o conhecimento adquirido em bases autodidatas, abalizado pelo livre-arbítrio, e assimilar-lo como um ensinamento que sustente a evolução. Caso consiga, entretanto, o espírito transmuta suas ilusões vividas em realidades presentes da criação, permitindo-lhe construir em seu íntimo um universo subjetivo, ou microcosmo. Pergunta. É possível nos dar uma visão desse microcosmo? Na matiz, como descrever algo subjetivo? Podemos tentar, partindo de certas premissas já conhecidas dos homens. Se alguém ousasse retratar a terra exatamente como ela é, precisaria fazer um carbono preciso dela, fato que levaria bilhões de anos, um objetivo que nunca seria exigido, dada a dinâmica que tudo que envolve. Assim, para representar a terra com todas as suas nuances, fato impraticável devido à complexidade, é melhor retratá-la por meio de uma pintura ou fotografia, com menos parâmetros, que são as cores e formas desenvolvidas sob o ponto de vista do autor. Em outras palavras, a melhor representação desse sistema é aquele que retrata de modo mais aproximado possível da realidade, entretanto, como um número mínimo de parâmetros que não se percam na complexidade. Veja o exemplo de Deus, sendo o único e representado pela unidade, consegue modelar o infinito e a eternidade, simplesmente com a sua própria presença. O que revela seu poder supremo é irretocável, ou um que está apto a explicar o todo. Os homens nunca atingirão esse estágio, o maior que sejam suas respectivas evoluições espirituais. No entanto, quanto mais evoluído for o espírito, e maior o seu conhecimento, mais ele conseguirá construir com pouco, pois saberá as doses exatas para erguer as grandes obras. Para chegar a esse conhecimento, o espírito precisa não apenas estudar e ser disciplinado em seus objetivos, mas também meditar, raciocinar, entender sobre o amor próprio, autoestima, desenvolver a simplicidade por meio da humildade. É pela simplicidade que o conhecimento é mais bem utilizado, sendo apresentado de forma elegante e isenta dos labirintos da complexidade. E, entendendo sobre o amor próprio, o espírito compreenderá também sobre consequências, pois estará se capacitando a amar o próximo. Querem maior simplicidade do que a divina? Ou delargo tudo com a unidade, e ainda manter-se humilde para não se impor ao livre-arbítrio de seus filhos? Assim, quanto mais conhecimento o espírito obtém de Deus, mais simples ele deverá ser na aplicação desse conhecimento, tanto no exercício da humildade, quanto no erguer de seu universo. Pois saberá canalizar o muito através do povo, conduzindo à leveza da existência que ele despertou pela inteligência. de modo a arquitetar sabiamente no infinito. Pergunta, isso mostra que o homem leva o universo no ser sustentado pelo infinito e pela eternidade? E os homens, em sua grande maioria, ainda não compreenderam que eles são uma forma representativa da imagem de Deus. Cada homem um retrato simbólico de Deus. Se entendessem isso, se respeitariam mais, aprendendo sobre o amor recíproco, e desenvolveriam suas próprias capacidades ilimitadas de criar pela sabedoria da simplicidade, tocando o saber de forma amorosa e gratificante. Pergunta, E então formaria a grandeza de seus respectivos universos? Ramatiz, não somente a grandeza como a estabilidade deles. Percebam que Deus é, antes de tudo, estável, mas um universo construído por meio de mudanças constantes, alternando valores positivos, que se tornam subitamente negativos, pela incapacidade da prática do amor e da caridade, tornando-se um campo sem estabilidade. Tal fato expande a complexidade ao invés de reduzir-la, gerando os mecanismos do caos e da ignorância. E o astro intruso é, essencialmente, o instrumento normalizador desse aspecto confuso da humanidade. Pergunta, Avisos já preparam os homens para a passagem do astro intruso, mas sempre avisos trazem inquietação e receios. Existe algum plano da espiritualidade para uma assistência mais concreta aos homens, como uma grande preparação espiritual? Ramatiz, sim, dentro de algumas décadas, várias entidades de elevada espiritualidade devem encarnar no planeta, no mesmo ano para iniciar a preparação. Não são muitos, pois nem chegam a dois mil, mas será o suficiente para orientar diversos homens para um desencarno mais tranquilo por ocasião do cataclismo. Aproximadamente vinte anos antes da passagem do astro, a Terra experimentará o número de desastres naturais de forma quase contínua, devido à aproximação mais iminente daquele órgão. Nota de rodapé. Ramatiz revelou que os desastres naturais vão ocorrer frequentemente no planeta durante o presente século, até a chegada do astro intruso, porém, o forte crescendo a partir da segunda década, tornando-se muito mais intenso cerca de vinte anos antes do cataclismo. Então, amigos, chegamos na página cinquenta, onde o livro apresenta um gráfico que mostra aí um diagrama, como vocês podem ver, e tem explicação sobre isso logo abaixo. O gráfico acima mostra o ciclo de renovação da humanidade, com os cataclismos sendo apresentados pelas esferas negras, com quatro pontos, e representam a ação dos elementos da natureza. Eles ocorrem precisamente a cada treze mil e trezentos e trinta e dez anos, quando dá passagem do astro intruso tendenciando a órbita da Terra e mudando a inclinação do planeta. A Terra está sempre em progresso, conforme a sua curva matemática de evolução. Porém, nunca deixará de ser um planeta de expiação, pois sua existência tem esse objetivo, de promover ensinamentos a espíritos na faixa vibratória desse campo magnético, para o qual ela foi criada. Assim, por exemplo, em cada período de treze mil, de treze anos e trinta e dez anos, terá menos guerras que o anterior, mas elas não deixarão de existir em função da mentalidade espiritual dos homens, a qual ainda é pouco evoluída. O gráfico demonstra como se processa a ação do astro intruso sobre a Terra, mesmo quando afastado do planeta. À medida que ele se aproxima, seu magnetismo aumenta, provocando inúmeros problemas naturais, bem como interferindo na ajuda dos homens, que se tornam mais agressivos, dando vazão às imperfeições espirituais. Capítulo 3 As consequências da passagem do astro intruso Pergunta Antes foi revelado que, após a passagem do astro intruso, a Terra apresentará nova inclinação. Qual será? Resposta Os homens não calculam como as imperfeições que eles desenvolvem pesam no campo material. Quanto mais se afastam individualmente de Deus, mais atraem matéria para seus corpos densos. E essa matéria é justamente aquela que plasmaram com seus atos reprobos. É muito comum alguém dizer quando realiza boas ações que está se sentindo leve. A leveza percebida não é apenas quanto à consciência, mas também no que tange à transmutação de energia negativa pesada que deixa de atuar sobre os corpos densos e etéreo. Em termos coletivos, isso também acontece. A humanidade como um todo aglutina para ela mesma enormes cargas negativas que prendem os homens cada vez mais à Terra. Por isso, denomino os que se afastam de Deus de pés de chumbo. E muitos, pelas maldades que cometem, deveriam também ser chamados de mãos de ferro. Porque têm suas mentes inundadas por pensamentos grosseiros. Tudo isso gera para o planeta uma aura provida de plasmas extremamente tensos e pesadas, que se lutanizam facilmente com o astro intruso, agravando a ação deste. Quando ele passar pela Terra, provocará a mudança de eixo, que voltará a ter uma inclinação praticamente nula. Pergunta, e isso então causa o cataclismo? Amatiz, inicialmente a Terra receberá forte vento similar ao jato de superfície. Depois começam as deformações da litosfera. Este é o ponto de partida para o aparecimento de maremotos e de furacões em larga escala, bem como da atividade vulcânica, mediante a ação de agentes exodinâmicos. O mar invade inúmeras áreas e outras emergem. Com o tempo, outros fenômenos de transgressão e de regressão ocorrem com a ação do mar sendo gradual. Pergunta, a geografia muda, serão formados novos continentes? e os atuais continentes deixam de existir da forma como são conhecidos hoje. Pois parte deles submerge. Enquanto o que restar estará reunido as terras que emergem. Uma característica da nova geografia é que os continentes serão próximos uns dos outros, da mesma forma que hoje estão na Europa, Ásia e África. e praticamente formam uma área contínua. A Austrália, nos dias atuais, será uma ilha e as terras que emergem do Polo Sul formam um continente mais afastado dos demais, como aconteceu com a Austrália no último cataclismo. A região será cercada de inúmeras ilhas baixas, muitas das quais poderão ser habitadas formativos que migrarão de regiões do Pacífico. Pergunta, o que mais acontecerá com a Terra logo após a passagem do Astro-Truso? A Matiz, a ação do Astro-Truso como foi visto, resultará em novas inclinações para a Terra em relação ao órbito atual de 23 graus e 27. As referências presentes deixarão de ter sentido, inclusive com a mudança radical do polo magnético. O nascer e o pôr do sol obedecerão novas posições e as estações do ano terão épocas diferentes. Glucões entrarão em erupção e terras submersas emergem do fundo dos oceanos. A Atlântida e a Lemúria reaparecem no mapa do planeta. Quanto diversas áreas vitorâneas em todos os continentes serão tomadas pelas águas, após fortes deixeiros das camadas polares. Durante meses, maremotos varrem a Terra. Apesar de amortecidos com o tempo e compensações isoestáticas, se verificam provocando terremotos, tremores e furacões. Epicentros serão apontados em áreas que não conheciam terremotos e fendas surgem alterando terrenos antes estágios. Chuvas de convecção serão frequentes, acompanhadas de raios e trovoadas, cujas sequências parecerão não ter fim. Pergunta, será então uma fase de terremotos e maremotos? Matiz, explosões serão ouvidas com frequência na maior parte do planeta, fruto das acomodações da crosta. Nada parecerá estar seguro, no lugar algum clara tranquilidade imediata. Bolsões de gás natural explodem em diversos pontos. E se os homens com toda a tecnologia que tinham conheciam um pouco sobre os sistemas atmosféricos dos oceanos passarão a ter total desconhecimento sobre o assunto. Haverá absoluta perda de controle sobre a monitoração dos eventos naturais. As 48 horas que se seguem a passagem do astro truso serão de dinâmica inimaginável em termos de variações geográficas e climáticas. A vida na Terra será por longo tempo voltada para a sobrevivência. ocorrerão desencarnes em massa devido à fome e aos desastres climáticos, obrigando os homens no início a migrar regularmente à procura de regiões mais prósperas em termos de recursos hídricos e alimentos. A medicina voltará a ser exercida com a utilização de plantas baseada nos conhecimentos de sobreviventes e passaram essas informações a seus descendentes. É quase um retrocesso aos primórdios da era do Almo Sapiens, com o conhecimento transferido através das histórias dos sobreviventes pela palavra oral. Pergunta, a ação destruidora do mar será prolongada? a matiz. As forças astronômicas são importantes agentes na dinâmica costeira. A ação do ar sobre as correntes marítimas e morais se prolongará por meses uma espécie de herança deixada ao planeta. Se nesse período os homens pudessem desenhar mapas sinóticos, registrariam grandes tempestades na maior parte do globo. No caso dos rios haverá água potável o suficiente? A matiz, como disse, devido a modificação da implinação do planeta, regiões submersas emergirão, enquanto outras serão completamente tomadas pelo mar. Rios serão extintos ou seus cursos drasticamente modificados. O mesmo acontece com lagos, montanhas e ilhas desaparecerão sem deixar vestígios. Com o avanço do mar, a tendência é o transbordamento de vários rios, não terem para onde correr. A água potável virá da chuva e dos lagos resultantes das enchentes. O atual mapa mundial se tornará retrato do passado. Númeras regiões, entretanto, não serão atingidas de modo a desaparecer, montando condições de vida. Elas abrigarão os sobreviventes que se tornam as sementes da nova humanidade. Pergunta, mas como os homens podem sobreviver em tal situação caótica? O matiz, apesar do caos reinante e da falta total de segurança, algumas áreas afastadas dos oceanos conservarão condições favoráveis de sobrevivência, pois não serão atingidas por maremotos ou terremotos, serão poupadas pelos engenheiros siderais da espiritualidade. Mas a população da terra será drasticamente reduzida por força dos acidentes naturais, assim como pela escassez de alimentos, de água e de medicamentos. Então é isso amigos, paramos na página 54, espero que vocês tenham gostado, vou passar a fazer vídeos mais longe para terminarmos mais rapidamente a leitura deste livro. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima. e até a próxima. Tchau,